Anguara maishkara, nasita nena tupere Mawara é chusinho, e o que na beca hica trame Gira lena koso Anguara maishkara, nasita nena tupere Mawara é chusinho, e o que na beca hica trame Gira lena koso Calimuria Radatatata Liderola Yagali que se governo Urra mexe, reduza burro Anguara maishkara, nasita nena tupere Mawara é chusinho, e o que na beca hica trame Gira lena koso Calimuria que se governo, e o que na beca hica trame Gira lena koso Anguara maishkara, nasita nena tupere Mawara é chusinho, e o que na beca hica trame Gira lena koso Anguara maishkara, nasita nena tupere Gira lena koso Aguara maishkara, nasita nena tupere Eu sou o Arachêta Dupire 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 Não Jeez Uitou zietla raiz A Covid-in E o que você quer fazer? ysis í ele 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 e Te pia no te pia nin-ron, yo rabo rabo masomani Vodonira ninyo yeti madeni, sabamo tu ninhawani Ewa ra ma ishkara, nasintana natu-peru Ewa ra esthozinho, ewa coolna haber tahita apenas Ewa ra ma ishkara, nasintana natu-peru Ewa ra esthozinho, ewa coolna haber tahita apenas Ewa culo na bailar Ewa culo na bailar Albaicmoni, ex-baby Irmão Jediu, hotel tuya rawarola Bosse Tumabona, Tumabona Bosse Alokwana Kimale Lio Kumala E naeba Bosse Motorista Wempa Delexi Na Bento Rumo Kolubo Tauara Maishkarana Sitana Natupere Tauara Chusinho Yoki Nade Bahika Camila Tauara Maishkarana Sitana Natupere Tauara Chusinho Yoki Nade Bahika Camila Tauara Maishkarana Sitana Natupere Tauara Maishkarana Sitana Natupere Tauara Maishkarana Sitana Natupere Tauara Chusinho Yoki Nade Bahika Camila Tauara Maishkarana Sitana Natupere Tauara Maishkarana Sitana Natupere Tauara Maishkarana Sitana Natupere Tauara Maishkarana Sitana Natupere